E aí galera, tudo bem com vocês? Para mais um vídeo das abelhas sem ferrão, hoje eu vim aqui no meliponário do Richard. Bora galera conhecer um pouco desse meliponário? Solta a vinheta! Olha que show galera! Olha a quantidade de caixa de abelha mandaçaia! Nessas partilheiras aí, tem tanto a matriz como as divisões que ele faz no dia a dia. Nossa, ela está com muitos geoprópolis. Eu tirei esses geoprópolis de isca. Isso é bom para fazer isca. É. Olha! Olha! Só que semana que vem eu vou dividir ela. Caramba, ela está muito forte né? Tá. Aqui você tem muito problema com furídeo ou não? Não. Pô, ainda bem né meu? Olha! Olha! Caramba, ela usa muito barra né? Nossa, e andou chovendo esses dias? É perfeito! É tudo que ela gosta né? É. É. Cara, que coisa linda! Bom galera, já vou pedir aí para vocês aí se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar bastante que isso ajuda no crescimento do canal. Olha que show! Mesmo que essa quantidade de caixa um do lado da outra, ela retorna para a sua caixa perfeitamente. Essa divisão de mandaçaia é super forte. Essa já é a parte das Uruçu. Ele mantém separadas as mandaçaia por questão de território. Essa já é uma divisão da Uruçu. Olha que coisa linda! Ela está super forte. Qual que é o nome do meu liponare, Richard? É, Recanto Paradais. Aí o meu liponare nós pusemos. Meliponare o Paradais. E qual que é o nome lá no YouTube lá para a galera acessar lá? É o mesmo. É o mesmo? Meliponare o Paradais. Aqui ó, show de bola. Levar a caixona aí para nós aí. Para a gente começar a mexer lá na nossa cidade lá também, as meliponas. Bom galera, ó. Acabei de chegar. Já está escurecendo. Chegamos muito tarde, tá? Então eu vou manter ela fechada. E vou abrir amanhã cedo. Na hora que começar a esquentar, aí eu vou fazer a abertura dela. Bom galera, então hoje a gente vai fazer a abertura, ó. Aproveitar que está sol. Bom galera, ó. Elas estão um pouco tímidas ainda, né? Já anotei aqui, ó. A divisão lá do Richard, né? Dia 28 do 11. E a mudança de local. Dia 15 do 3 que eu trouxe elas ontem, né? Agora saiu um sol mais forte. Elas estão começando a sair devagar. Estão um pouco tímidas. Para quem me conhece aí e segue meu canal. Sabe que eu crio só trigona, né? E agora que eu estou começando a mexer com a melipona. Essa daqui é a mandaçaia, né? E logo logo eu vou trazer mais vídeos falando sobre ela. Vou abrir a caixa para vocês verificar como que está o estado dela também. Logo logo também eu vou comprar mais uma caixa para mim começar a fazer as divisões, né? Porque uma só para você fazer a divisão é perigoso. Porque vai que você faz a divisão e a caixa fica fraca. E aí você não tem uma outra para você recorrer e para pegar as campeiras. Então é perigoso você perder a matriz e a divisão, né? Essa daqui, como foi feita a divisão dia 28 do 11. Provavelmente, depois que eu comprar outra caixa. Eu só vou fazer a divisão dela o ano que vem. Que é aí que vai começar as divisões, certo? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe bastante que isso ajuda no crescimento do canal. Para a gente sempre estar trazendo vídeos novos para vocês aí. Valeu e até o próximo vídeo.